Começamos esse vídeo já com esse sorrisão no rosto, o Perebinha tá comemorando até agora o título da Europa League. Ainda mais uma decisão histórica com prorrogação e dois gols do nosso mini-monstro. No calendário hoje temos a última partida da Bundesliga, mas eu digo pra vocês que na Bundesliga não temos mais o que fazer. Porque adquirimos a vaga na Champions e independente se perder ou vencer, a gente não vai conseguir mais alguma coisa interessante. No máximo a sétima posição que dá no mesmo. É por esse fator que pulamos o jogo e perdemos pro Frankfurt lá na casa dos caras e terminamos na oitava posição. Caíram pra segunda onda aí da Bundesliga o Grelter Furt e também o Bochum, cara. O Augsburg eu acho que se livrou, né? Perebinha então nessa temporada, meia temporada, né? Que ele chegou na metade, literalmente. Ele marcou 16 gols em 22 partidas pelo Bayern e 5 assistências. Seleção da Bundesliga anunciada, como a gente entrou pela metade, não estamos aí na seleção, né, cara? O Lewandowski e o Acono do Men 05 fizeram o ataque. Pra quem ficou curioso sobre a artilharia aí da UEFA Europa League, conseguimos a segunda posição. A primeira era impossível, o Rafael Leão já tinha 11 e marcou também o gol aí do time do Milan, foi a 12. Seleção Mundial vai ser anunciada nesse exato momento, expectativa pro Pereba. Mas não, cara, eu acho que não foi dessa vez. Vamos ver aqui, checar direitinho. Mano, não estamos então na seleção do mundo, pelo menos nessa primeira temporada no futebol europeu. Não entendi nada, vencemos a Europa League, mas o time escorregou no ranking de clubes aí da FIFA. Atualmente o melhor do mundo é o PSG, Liverpool e Bayern Fashion G3. E o nosso time, mano, tá lá na 41ª posição. Partindo então pra próxima temporada, acabamos finalmente de evoluir, né, mano? Há muito tempo com 87, mas agora cravamos 88 pra começar com tudo a temporada de 2025. Iniciamos a carreira aí no Sampaio, ficamos dois anos, fomos emprestados pra Chape durante uma temporada, voltamos e fomos negociados com o Inter. Depois do Colorado, partimos pro futebol europeu, é onde estamos agora. E o esquema é o seguinte, Copa América vai começar. Olha só, mano, ainda não recebemos nenhuma proposta de futura renovação com o Bayern e muito menos de outro time. Mas estamos na final da Supercopa da Europa. Ah, o mascote da Copa América aí, mano. Vamos acabar com a Argentina que venceu a última sobre o Brasil, né? Copa América que tem o Grupo B com o nosso time, a nossa seleção, ao lado de México, Chile e Peru. Grupo C, Uruguai, Colômbia, Paraguai e Equador. E no Grupo A, Argentina, Estados Unidos, Venezuela e a Jamaica. Perebinha titular absoluta aí na estreia. Vamos enfrentar os mexicanos e estamos no ataque ao lado do Índio. Índio, não sei de onde você é. Deve ser de alguma tribo, é evidente. E o Malcom pela ponta direita. Vai lá, Perebinha. É o jogo, é a competição para você continuar mostrando o futebol que você mostrou na Copa do Mundo. Que maneiro, hein, mano? Copa América está sendo realizada no Brasil. Estamos no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Eita, vamos lá. Para você que está amando a série, já chega, né? Já chega de falar, mas tu está ligado. É para explodir esse botão do like, para se inscrever, caso você ainda não seja caído de paraquedas. E ativa o sininho aí, dá essa moral para a gente. Me siga lá no Instagram para trocarmos aquela ideia marota. E comente aí embaixo. Eu quero muitos comentários nesse vídeo. Comente o que você quiser. Você que nunca comentou, a hora é agora. Comente qualquer coisa aí. E principalmente, caso você queira opinar, o Brasil vai longe, ganha o título ou já é eliminado nessa primeira fase. Autoriza o árbitro, camisa 9, Perebinha toca nela. Copa América inicia agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pé de bola lançada, não foi para a gente. Uou, sobrou no Pereba, bateu para o Brasil. Brasil, gol do Brasil, Perebinha. Aproveitando assim como foi na final da Europa League no último episódio. Aproveitando o vacilo do goleiro com rebote, o vacilo do zagueirão entregando Paçoquitas. E essa foi top demais. Já chegou batendo de canhota, 1 a 0. Mas aí o México não vacila, não perdoa, Hector Herrera. Ele não erra, ele acerta. Recebeu essa e guardou lá dentro. Não deu para o Alisson. No cruzamento, apareceu livre o capitão em camisa 9. Ave Maria. Segundo tempo iniciando com Cardona guardando. Cobrança de falta lá no cantinho. É a virada dos mexicanos. Outra bola dos mexicanos que sai triscando a trave do Alisson. Aí o Ney. Passou o Pereba. Limpa a jogada. Vamos o Perebinha. Marcação deu. Ele toca no Malcom. Está lá dentro. É gol do Brasil. Malcom com assistência do Pereba. Está tudo igual nesse jogão. 2 a 2 para começar quente essa Copa América. Aí o Neymar na sua primeira participação entrando no segundo tempo e tocando. O Perebinha sofreu a falta. Juiz deu a vantagem e valeu a pena. É agora, é agora, é agora. Mais uma bola. Quem sabe a virada. Linha de fundo para o Pereba. Marcação veio. Ele esperou. Rolou. Ah, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Neymar, Neymar, Neymar. Que golaço do Ney. Um pouco lá dentro. O Brasil vira com um golaço de cobertura. Ele apareceu livre. Eu estava naquele esquema de ficar completamente impedido para atrair a marcação. Depois eu saí para pedir o passe. Mas nem deu tempo. O Ney já cavou por cima. É o terceiro do Brasil. Vai acabar um jogaço aí. 3 a 2. Três pontos importantíssimos. A Argentina estreia tropeçando para cima dos americanos. A Venezuela bate Jamaica. O Peru perde do Chile. O Uruguai surpreendido pela Colômbia. E o Paraguai meteu 3 a 1 no Equador. Nosso grupo, os chilenos vencendo. Provavelmente é o adversário de agora. E a gente vai para cima. Com chilenos em campo e brasileiros também. O estágio agora é gigantesco. Bora para cima deles e quem sabe conseguir a classificação já nessa partida. Aí o Ney começa de titular. Já toca. Pereba para o Renan Lodi. Devolveu essa. Vamos chegar. A marcação está ali. Só fica na boa. Só protege. Esconde dele. Olhou para a área. Cruzamento. Corte das águas. Sobra brasileira. Pereba recebe de novo. Vamos lá, cara. Renan Lodi está livre. Bola para ele. Olha e cruza, Renan. Meteu na área. Alguém de cabeça. A defesa chilena. Outra do Braza. Aí o Pereba sozinho. Vai esconder a bola nada. Vamos tocar rápido. Passei. Passei. Vem bola para bater. Ela veio muito atrás do nosso corpo. Mesmo assim o Pereba finaliza. Brasil metendo blitz, cara. Encosta aí para receber esse latera. Vai Pereba. Vai Pereba. Vem marcação. Já esconde ela. Olhou o Ney sozinho. Tentativa forte. Briga de cabeça. Ganhamos. Mas faltou altura no lance. Vai Pereba. Boa garoto. Desarmou. Sobrou para o Ney. Meteu a bomba para fora. Aí o Ney. Estou contigo, Ney. Limpou. Pereba bateu. Fraco para o Cortez. Vai acabar o primeiro tempo aí. Zero a zero. Mas o Brasil está uma avalanche, cara. Uma blitz para cima dos chilenos. Já encostando. Tocando. Aí o Ney. Devolveu. O Paquetá lança. O Pereba é boa. Bola. Vamos lá, Pereba. Vai para lá. Vem para cá. Marcação só ameaça. O Pereba tenta. Passou. Agora tem. Agora tem. Bola na rede. Brasil. Goool do Brasil. Perebinha. Perebinha. Tentou o drible para lá e para cá. O cara cansou de marcar. A gente já puxou ela na velocidade. O arranque que o nosso 9 tem. Bota ela lá dentro. Ele limpa novamente a jogada. Agora trabalha aí na esquerda. Encosta. Renan Lodge. Toca. É para fazer a infiltrada ali. Levou ela na linha de fundo. Brasil. Goool do Brasil. Rodrigo. O segundo gol do Brasil. A segunda assistência do Perebinha na temporada e na competição. Na Copa América e também na temporada. Já que estamos iniciando mais uma. E apeta o juizão. O Brasil comandou o ataque. Merencia mais gols. A gente perdeu muitas oportunidades. Em si. Mas vamos lá né cara. Classificados aí já para a próxima fase. Perebinha. Novamente melhor em campo. Esses foram os jogos da segunda rodada. E olha só a classificação. Ainda não estamos garantidos. Pelo menos entre os dois primeiros. Podemos entrar entre os dois melhores. Terceiro colocados. Mas cara. Ainda tem jogo. E a gente vai enfrentar os peruanos para isso. Tem jogo aí entre Colômbia e Paraguai. Disputando a vaga. Uruguai e Equador. E olha a Argentina. Situação deles não está tão boa também. Venezuela pode passar. Na verdade manos. Já estamos garantidos em segundo lugar. Pelo menos. Já que mesmo a gente perdendo para o Peru. O outro jogo é entre Chile versus o México. Ou seja. Só um vai vencer. Ou os dois empatam. E a gente garante até a primeira posição mesmo. Com derrota aqui. Mas vamos lá. O negócio é fazer uma grande partida. Para tentar ser eleito aí o melhor da competição no final. E quem sabe até artilheiro. E líder de assistências. Tem espaço de sobra. Tem espaço de sobra. Ele vota lá dentro. É gol do Brasil. 22 minutos. Índio. Índio quer fazer gol. Peruanos não estão de bobeira. Ainda podem lutar pelo segundo. Pelas duas posições aí. De terceiro lugar. Que avançam para as quartas. E eles quase empataram. Vamos escapar dessa marcação. Não vamos pedir bola. O cara que toque ou na gente ou em outro companheiro. Ele tocou no goleiro. Adversário. Segundo tempo já em andamento. Aí o Perebinha vai distribuindo ao lado dos companheiros. Brasil toca bem a bola. Linha de fundo. Limpou. Rolou. Para o meio. Vai fazer. Está dentro. Brasil. Rodrigo. O segundo do Brasil. O terceiro passe para gol. No campeonato aí do Perebinha. O garçom está on demais. Brasil brigando por ela. Perebinha desarma. Já botou aí para correr o Índio. Correu também o Pereba para fazer de letra. Faltou força nessa letra. O Pereba. Quase, quase um golaço. Peruanos já se cansaram. Parece que desistiram, né, mano? Tem que virar um jogo aí para ter chance de classificação. Praticamente impossível para eles. Vai, 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 vamos. Acompanha. Pereba devolve na ponta para o Índio. É, na verdade, para o Renan Lodi. Ele cruzou. Goleiro soca a bola, mas tem falta marcada no cruzamento ali do Renan Lodi. Cara, pode ser uma boa, hein? Vem no capricho, vem no talentinho. Pereba corre e pede. Vai, vai, vai. De cabeça. Olha o primeiro gol de cabeça na cadeira. Brasil. Finalmente. Gol do Brasil. Pérezinha de cabeça. Pensa disso que é legal. E cabecinha de cabeção. Testando como. Mando figurino. Ele subiu no 18º andar com seu apenas 1,60m. Cabeceou rente ao chão, quicando e matando o goleiro. Histórico, hein, mano? Finalmente saiu o gol de cabeça na série. E fim de jogo. Agora sim, confirmada a classificação do Brasil. Tanto é que os caras estão comemorando. 3x0 para cima dos peruanos. Perebinha fazendo, mano. Fez, né? Uma fase de grupos espetacular. E promete jogar muito. Nas quartas, quem sabe, semi. E quem sabe, decisão da Copa América. Três jogos aí do Pereba. Três vezes eleito o craque da partida. A Argentina classificou, hein, mano? Bateu a Jamaica 2x0. No nosso grupo, Brasil e México avançam. O Chile vai depender aí dos outros terceiros colocados. E no grupo C, Colômbia e Paraguai avançando. O Equador também aí com o Chile, mano. O Equador tem mais saldo. Então, o Chile, por enquanto, está sendo o segundo melhor terceiro colocado. E no grupo A, a Argentina passou a Venezuela também. Estados Unidos também. Porque fez quatro pontos. Então, o Chile é o único terceiro colocado eliminado dessa fase de grupos. Está fora das quartas. E o próximo episódio, a gente já vai para cima da Venezuela. E a artilharia está como, mano? Quatro gols aí. E o Vila Mar do Equador. Mas o Perebinha vem num calço ao lado do Messi. Ambos com três gols marcados. E na classificação de assistências para gol. O Perebinha, ao lado do Jefferson Arce do Equador. Lideram aí com três assistências cada. E o próximo episódio, tu tá ligado? A gente vai jogar tudo caso a gente chegue à decisão. Tamo juntão. E até a próxima, irmão.